A fuga cinematográfica é pra quem pode Estilo Hollywood, na terra do sacode Pobre, nasci com pouca sorte Foda-se, manda aqui Com dinheiro, droga, eu mando aqui Filma, malandro, sai do inferno Lembrei no céu azul, no mosquito de ferro Eu quero, eu quero Outro final, vou dar todo o roteiro O mocinho vai perder pro bandido verdadeiro Eu pago, chama lá o Pablo Limpos louco, cinema novo O clima organizado Estrenando a SWAT e todo FBI Eu quero o Kojak correndo atrás de mim No estilo poderoso chefão Serei o rei latino-americano Comandando o tráfico da nação Diretamente do morro do juramento Eu treto, eu só lamento Se Zé Mané der brecha Vai cumprir seu papel com tiro na testa O que não presta, me resta Soprou pra mim, não interessa Eu vou até o fim assim O crime nasceu independente A subida do morro de ferro Mão pra cima, vai! Mão pra cima, quero ver! O movimento é geral A subida do morro de ferro Mão pra cima, mano, os eminores Um sobe, desce, sobe, gente O que? A subida do morro de ferro O que? A subida do morro de ferro O crime é o crime Eu não posso errar Um filme é só um filme Então vem, me filma Posso sonhar Até tentar ser feliz Ser do bem e não do mal Sem desistir Melhor assim Quem dera fosse assim A vida numa tela de cinema Se fosse assim Meu fim trágico Drama, barulho do suburbio Seria o vencedor O melhor do mundo Melhor filme de ação Melhor diretor Melhor ator Não, não, corta, volta, liga Faz tudo de novo A fotografia, saca só Que muito louco O esvoto, o calor O cheiro podre O Cristo Redentor Lá longe Eu penso tipo assim Um moleque Descalço de bermuda Sem camisa Cabelo black Tipo um soldado Na área Chapão do coco Com uma PT na cinta No pé do morro Eu venho no mosquito Bem tranquilo Começo uma salva de tiro O clima é intenso Quente Mão pra cima Geral Vai O movimento é geral Um sobe, desce, sobe, gente O movimento é diferente O movimento é diferente Até as últimas consequências A vida é uma prisão As cores, a violência O dono da rua Ou melhor No morro Favela Cidade proibida Que nome eu dou? O predador Scarface Jogo bruto Febre da selva Sobrevivendo ao jogo Inimigo público Barra pesada Perigo para a sociedade Pra mim tanto faz Tanto vai fazer Não interessa Coloca tipo assim A fuga mais fodida Do planeta Terra A história mais sofrida A vida que ninguém acredita A traição A dor O amor Se liga na fita Bandido Polícia Palmeiras Corinthians Deus do diabo Flamengo Vasco Então os baratos Que não combinam O que eu faço? Essa porra é minha vida De verdade O sangue não é maquiagem Não tem dublê O tombo não faz eco Pum Pá O som não é estéreo Esse cenário é muito triste Deprimente A subida do morro É diferente O movimento é geral O sobe, desce, sobe, gente O movimento é diferente O movimento é diferente Alô, como vai? Como é que é? Obrigado, originais do samba Salve, bigode Alô, como vai? Como é que é? Salve, salve toda a cultura Hip Hop Vibéis MCs Big Girls Grafiteiros DJs Muito obrigado, manos e menas Alô, como vai? Como é que é? Até uma próxima Tchau Valeu Tchau Tchau Tchau